Como enviar a voucher de confirmação de reserva através do regente? Neste PC, nós já temos um lançamento finalizado de uma reserva de hotel no Transamerican Flats, na Barra da Tijuca, do dia 28 ao dia 30 de janeiro, em nome do hóspede Douglas Santos. Bem, o propósito aqui é nós enviarmos então um e-mail de confirmação para o hóspede saber que já está finalizada a solicitação dele. Esse processo de envio de voucher de confirmação é o mesmo que fosse uma solicitação de um carro ou de um seguro viagem. Somente em relação ao envio de confirmação de passagem aérea é que o procedimento é diferente. Mas se aqui no caso desse hotel fosse uma locação de carro com a Localiza ou se fosse um seguro viagem com a Travel Ace, o procedimento de confirmação para você enviar esse e-mail para o cliente é o mesmo. Você clica em marcar, enviar documento, mensagem, clica em visualizar e aí você tem os dados do voucher de confirmação, o nome do hotel, o número do PC, o período, entrando 28, sendo dia 30, está em diante e o procedimento é o mesmo que você usou para enviar uma solicitação de hospedagem. Clica em enviar aqui nessa carta, arquivo PDF, muda o seu nome para o cliente saber quem é que está enviando, para ele reconhecer, né? Põe o nome do solicitante ou da secretária, vamos dizer, carla.abc.com.br Repete o seu e-mail para você ter uma comprovação e um controle que você enviou esse e-mail de confirmação para o cliente e o título do e-mail, confirmação de hospedagem e o nome dele. Feito isso, é só você clicar no botão enviar e o e-mail, então, é enviado para a secretária ou para o próprio passageiro, informando a ele que já está finalizada a solicitação. Para voltar à página anterior, você clica em sair, sair de novo. Clicando em sair, você... Outra vez em sair, você sai do PC. Esse daqui, então, é o final do lançamento, quando você já sai do PC, PC 537. Para você retornar novamente, clique em documentos e se quiser mandar de novo, é só repetir o mesmo procedimento. Ele já foi enviado, quer enviar de novo? Sim. Porque, de repente, o cliente falou que não recebeu, então, você vai enviar novamente para ele. E, daí em diante, o caminho é o mesmo.